e aí embaixo eu tô sem clara Fala galera todo bem agora se ela ficou me agotar então a gente estamos com mais um vídeo de free fire hoje eu estou um x1 com meu irmão aqui mano dá uma tragaria aí dá um oi oi galera aí ó mano como vocês podem ver meu irmão cadê esse bostinho é aquele aqui viradão viradão não sei só capa não sei qualidade de capa só capão de qualidade tocar minha panderinha tocar minha panderinha tocar minha panderinha separa de mim oi a tchau não cai aqui ón onde tá é animal não morre botar luz Você caiu aonde? Não morre, não morre Galera, se ele morrer eu vou quitar Esse caso Eu quero ir atrás dele, mano Tô muito longe dele Vou ver aqui no celular dele, mano Que eu não tô atrás dele Tô longe pra caramba Já vou telar Botelar ali, ó, o cara é leal Tô telando, meu irmão Morre, Liz, quita aí Provei aonde eu tô atrás Finé aí não Bum Nossa, mas você é bum mesmo Nossa Eu não vou ligar se você morrer, não É legal Você vai morrer Tchau 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 Deixa eu ver onde você tá Nossa, eu tô indo aí te ajudar agora Vai lá pra Factory Pra Factory Não, não é pra ele não, é pra ali Não, fica aí, fica aí, Luiz Fica na guarita Ei, nessa guarita, eu sobe nela Aí você fica agachado Agacha, agacha, não vou tomar capa, agacha Aí Te achei, moleque Tchau 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 É impossível De que? De matar o seu impossível De matar o seu impossível Ai, ai, que linda Uma piada mesmo Vamos de novo? Calma, filho Você morreu Você que já se sai Calma Tô vendo eu tomar um mil e cem na cabeça Você for tomar, não? Se você for fazer amizade Não, ninguém aceita amizade, não É Não, ninguém aceita amizade Não, ninguém aceita amizade Não, ninguém aceita amizade Androi, androi Não, ninguém aceita amizade Vamos lá. Então, vamos lá. Nossa, no crânio. Você viu? Cara, você ficou prato esperando você passar e já tirou já. Pega esse carrinho que tá lá em seu. Pega esse carrinho. Vem pra cá. Pega esse carrinho. Eu sei, Luiz. Calma. Não precisa me explicar, não. Que eu já ia pegar ele, né? Tá trabalhando. Tá trabalhando, né? É... 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 Olha onde estão, droni. Seu Lércio não pode ser agora Seu Lércio 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 Seu Lércio